Considere uma paciente com 85 anos de idade, feminina, com hematúria macroscópica, 85 anos, mulher com hematúria, a gente fica preocupado, mas segue o baile, evidenciando as imagens a seguir na avaliação ecográfica. Aí ele dá uma imagem aqui, meio que estranha, aqui tá uma cara estranha, né? Aqui também. E aí você pensa, pô, será que é tumor? Olha a idade dessa paciente e tal. Mas nessa imagem aqui tá o grande segredo pra você não errar. Perceba aqui o seguinte, ó, decúlpita dorsal, a imagem tá na parede mais posterior da bexiga. Decúlpita lateral esquerda, ó, essa aqui é a parede posterior. E olha pra onde foi essa imagem, parede lateral esquerda, porque a paciente se coloca de lado, decúlpita lateral esquerda, o ponto mais baixo agora é a parede lateral esquerda. Então aquela imagem que tava ali, ela se deslocou, ela se movimentou e veio pra cá, tá? E aí é um conceito muito importante do coágulo sanguíneo, é que ele é móvel, tá? Igual cálculo, cálculo de vesícula biliar, ah, o que que a gente faz assim pra ter certeza que é cálculo? É avaliar a mobilidade. Coágulo também. Então se você tem um coágulo volumoso, que você tá na dúvida se aquilo ali não é uma vegetação, não é uma doença realmente, mobiliza o paciente. Se aquilo ali se mexeu, foi pra outra parede, fechou o diagnóstico, tá? Então às vezes, ah, João, eu posso ligar o dople não e ver se não tem vascularização, pode, isso aí também é bom, também ajuda, mas o fato da mobilidade é mais acurado ainda, pra você ter certeza que se trata de um coágulo, tá? Às vezes a gente tá num aparelho que não tem um dople tão bom, às vezes a janela do paciente não tá tão boa, mas ver essa mobilidade do coágulo, isso mata o diagnóstico, tá? Então qual é a melhor hipótese? Coágulo intravesical? É, não tem nem graça, já falei que era. Carcinoma de células transicionais, diagnóstico diferencial importante. A gente pode ter carcinoma de células transicionais desde lá, dos cálices renais até a bexiga. Qualquer um desses lugares pode ter. E frequentemente eles vão se apresentar com vegetações, com massas, tá? Então sempre, e o sintoma deles é o que? É a hematúria. Então muito cuidado com chamar tudo de coágulo, às vezes você tá diante do próprio carcinoma. O que que eu tenho que fazer, João, pra ter certeza? Ligar o dople, ver se vai ter vascularização e tentar mobilizar o paciente pra ver se vai ser móvel, tá? Frequentemente, quando você tem uma hematúria volumosa, o sangue ele tende a se depositar e se agrupar, ele faz grumos, coágulos, grumos, que é exatamente o que a gente tá vendo aqui. Invasão neoplásica direta do câncer de colo uterino, cara, assim, câncer de colo até invade bexiga, realmente, mas ele congela toda a pélvica, então não vai ter mobilidade nenhuma. Cálculo intravesical, aí você me pegou, porque cálculo intravesical ele também seria móvel, concorda? Só que dois argumentos pra gente dizer que isso não é cálculo intravesical. Duas características de cálculo intravesical. Primeira, é bem arredondado, tá? Ele tem um formato arredondado, bem definido, e a segunda faz sombra acústica posterior. Repara que não tem sombra acústica aqui nesse coágulo, o coágulo tipicamente não vai fazer sombra acústica. Então, tô pensando em coágulo e não em cálculo por causa disso, tá? Beleza? Papiroma, mesma coisa das células tradicionais, faria uma imagem, poderia ser uma imagem vegetante, poderia dar sangramento, mas é móvel, tá fora a neoplasia. Se é móvel, se é móvel, só pode ser coágulo ou cálculo se eu tivesse outras características pra pensar em cálculo. Beleza?